Se bem que não é muito diferente em comparação com o Porto, com Braga. Há sardinhas, há pimentos, há música, há muita animação. Só há aquela questãozinha de que a sardinha é servida com o pão de centoio, em vez de ser com a broa. Mas isso são pormenores. Até porque do outro lado, a Diana Baltazar já está a dar cabo de uma sardinha a outra. Verdade, Diana? Por aqui já temos quase tudo pronto. Aliás, pelo menos a sardinha na brasa já está. Senhor Bito, digam-me uma coisa, já está quase prontas? Quase, quase. Aliás, ela já está com uma corzinha, não já? Está com uma cor fixe já. Como é que nós percebemos que a sardinha já está pronta a sair da brasa? Olha, é só olhar até a textura dela e da maneira que aqui vai... Portanto, vai depender da corzinha dela, ela diz-nos quanto, não é? Exatamente. Nós estamos aqui à procura do tunzinho dourado. Exato, isso mesmo. Então, eu ouvi dizer que o São João aqui vai ser uma festa no vosso restaurante. Vamos esperar que sim, vamos ver. Quantos quilos de sardinhas estão à espera de despachar? 60 ou 80 quilos. Isso é muita coisinha. Já dá para aquecer as mãos. É, não é? Por norma, as pessoas gostam de como é que é? Uma, duas sardinhas? Quantas sardinhas comem uma pessoa? Nós aqui na nossa zona somos um bocado alambons, então somos bem meia dúzia delas. É quando se come, come-se a sério, não é? É como se a sério, não estamos aqui a brincar. Hoje estamos aqui na cozinha, mas no São João vocês saem à Rua Assar, não é? Saímos, saímos na Rua Assar, exatamente. Portanto, onde é que hoje está localizado o vosso restaurante? Aqui na Praça da Sé, na Rua Almirante de Reis, no número 31, aqui em Bragança, entre a Rua Almirante de Reis, que é entre a Rua da Praça da Sé e dos Correios. Muito bem, portanto, não há que enganar, é só percorrer a rua e percebemos que está aqui um assador e é parar e comer sardinhas. É só perguntar na rua, que a pessoa já conhece. Já conhece, não é? Já. Então, Sr. Vítor, já temos aqui as nossas sardinhas. Como é que vocês comem as vossas sardinhas? Acompanhado com o quê? Com os pimentos. Pimentinhos assados também, não é? Que vai levar agora um bocadinho de azeite e alho por cima. E uma batatinha cozida. Muito bem. Então, nós já temos aqui os pimentos a assar. Qual é que é o processo depois do pimento estar assado? É pôr-lo num saquinho transparente para abafar, que é para poder descascar melhor. Ah, é? Para ser mais fácil, para poder depois desfiá-lo. Ou seja, vocês colocam dentro do saco, a pele sai o quê? Facilmente assim, é isso? Mais facilmente. Abafamos-o, ficam uns minutinhos e depois a pele sai mais facilmente para poder descascar, para não se queimarmos tanto. Isso é mais rápido. E depois vocês cortam as tirinhas? Sim, sim, limpamos o interior e depois cortamos as tiras para as pessoas poderem tirar um bocadinho de cada vez. Até porque uma sardinha assadinha sabe bem com pimenta, não é? Exatamente. Porque eu sei que o senhor, o seu ouvido estava a dizer que também serve com batata, mas aqui é... É o centeio. Exatamente, a tradição é o pão de centeio. Centeio, exato. Até como é que nasce esta tradição? Tem uma ideia? Porque antigamente aqui havia muito centeio, plantava-se muito centeio e as pessoas faziam um pão, realmente fazia-se pão e as pessoas gostavam muito do pão centeio porque era um pão pesado, um pão que alimentava. Então ficou sempre o pão centeio, só que as coisas, as modernices vão cada vez melhor, cada vez melhor, os garotos hoje em dia já não sabem o que é um centeio. Já não sabem o que é o bom pão, não é? Já não sabem o que é o bom pão. Então eu vou pedir ali àqueles seus, se os pode arranjar aqui alho e azeite, pode ser, para acabamos de temperar aqui os nossos pimentos, pode ser? Porque eu sei que vocês, para além da sardinha e dos pimentos, também têm sempre caldo verde. O caldo verde também faz parte da tradição. Faz parte da tradição, sim, sim. Para poder só, você come um caldinho verde para compor o estômago e depois uma sardinhada com pão e uma copada de vinho. Ah, e a copada de vinho não podia faltar, não é? Então, Sr. Bito, diga uma coisa, quando nós vamos para uma sardinhada, procuramos primeiro, vamos primeiro à sardinha ou vamos primeiro ao caldo verde? Primeiro procura-se a sardinha, o caldo verde. Depois se sobra um bocadinho espaço, como se caldo verde, não é? Mas as pessoas primeiro procuram a sardinha. Tendo as sardinhas de entrada, volta logo um caldo verde, alguns, outros no fim. Depende, cada um. Então, vocês participam todos os anos no São João, que é aqui em Bragança? Sim, para dar um bocado de ânimo aqui ao centro da cidade. O Sr. Telmo, cada presidente de Junta, cada vez está a divulgar e a diminuir isto, na parte de São João. Ano passado tivemos um azar que choveu muito. Estrogou logo a festa toda, não é? Estrogou logo a festa toda. Este ano, esperamos que dê bom tempo. Vai dar muito bom tempo, isso é boas novidades. E temos que diminuir aquilo que é nosso e cada vez mais arrancar aquilo que temos, dar valor àquilo que temos, isso é que é o mais importante. Qual é que é o espírito que se vive, porque vocês, tanto o vosso restaurante como restaurantes aqui da rua, saem tudo à rua, está toda a gente a acessar, está toda a gente em festa, qual é que é o espírito que se vive aqui em Bragança, no São João? No São João as pessoas querem circular um bocadinho, querem, comem um bocadinho, depois vão beber um copo aqui, vão um copo ali, comem duas sardinhas aqui, podem comer outras duas ou três sardinhas ao outro sítio, para experimentar. E como aqui mais ou menos tudo é perto, e as pessoas andam na rua e conhecem-se todas, e o principal é as pessoas conviverem umas com as outras, esse é que é o ideal. É, ir comer aqui, ir comer além, ir buscar o vinho à lenha, depois participar aqui um bocadinho na conversa, não é? Sim, 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 e o pessoal circula aqui no raio dois quilómetros, três quilómetros, anda tudo a pé, praticamente. Sr. Vitor, as nossas sardinhas já estão? Já estão, já estão. Então vamos lá buscar uma travessinha, porque nós agora temos que ir para a nossa mesa, obviamente, porque isto há muito mais, para além da nossa rica sardinha, temos que vamos descobrir aqui mais um bocadinho sobre a tradição do sol, jovem, gargança. Portanto, as sardinhas, por não, não pode ter para demorar aqui à assar? Depende, mais ou menos, dez, quinze minutinhos, ou nem, já... Se calhar nem isso, mas se o lume estiver bom, já fica bom, não é? Olha, essa ainda está branquinha, daquele lado, ó. Ainda vamos assar mais um bocadinho. Sim, senhora. Portanto, já vem ali também o nosso molhinho para os pimentos. Portanto, é comer, é pôr a sardinha no pão, pimento ao lado e siga, é isso? Siga a marinha, já que o chefe já traz aqui a... Já traz ali o molhinho. Portanto, não vai querer perder, porque nós aqui nada, vamos também acontecer aqui o resto da programação de São João, porque há muito mais... A festa está garantida por aqui, não é? Sim, sim. Também ali o molho. Isso seria um desperdício irem embora sem provar esta bela sardinhada. Portanto, é uma testa...